O que é o Carnaval? Um dos melhores profissionais desse país, Júnior é nosso professor aqui da academia E o Júnior entende tudo, gente, sobre estética, sobre a parte muscular, sobre, lógico, saúde no sentido geral Júnior, como é que é essa volta do Carnaval? Como é que está aí essa expectativa para começar 2018 já e com o pé direito? Ó, tem muita gente que brincou o Carnaval, extrapolou, esqueceu um pouquinho a academia Pensa que, ó, vamos olhar só para o Carnaval, só para o Viano não Vamos recomeçar, vamos recomeçar todo mundo Tem que ter uma periodização de treinamento, tem que seguir as regras Tá, de vez em quando tem que dar uma fugidinha, ninguém é de ferro, né? Mas vamos voltando, vamos voltando aqui Temos profissionais qualificados Tem uma reavaliação, vamos fazer uma reavaliação para ver como ficou o corpo Tem gente que fugiu da dieta, comeu demais, bebeu demais Ó, porque tem que treinar e tem que ter o descanso também, né? O corpo não foi descansando nem um pouquinho, né? Durante o Carnaval, todo mundo quis extrapolar Professor, para quem está voltando como eu, como é que pode fazer para entrar em contato agora com a Personal Fitness Club? Ó, a academia fica aqui no overall, esquina com a Juruá, 524 O telefone de contato está aqui no nosso vídeo, você liga agora, marca a sua avaliação Adquira o seu plano, olha, faça como eu Já comece logo com o pé direito, com o roupo, com tudo Comece em 2018, pós-carnaval, lógico Com os melhores profissionais de Manaus, com o Personal Fitness Club Parabéns Obrigado, vem para o Personal Fitness Club Pessoal, aqui no AquiTem, tem Personal Fitness Club Acompanhe aí Pessoal, nós estamos aqui na Personal Fitness Club Com a Lidiane Olha, pós-carnaval é pós-carnaval As pessoas resolvem juntar tudo aí, né? Sai das férias, sai daquela comelança do final do ano Aí aguarda o carnaval, passa a Jander esperando o carnaval Entra o carnaval, termina o carnaval Aí sim começa um ano para malhar e tal, né? Verdade, para levar a sério Na verdade, nós temos vários exemplos aqui na academia Começa lá do Natal, passa o ano novo, vai de férias A emenda ao carnaval, aí que realmente resolvem levar o treinamento a sério, né? Que é o caso da Juliana, não é isso? Isso mesmo, a Juliana é nossa aluna há bastante tempo Ela é uma aluna super disciplinada Passa o ano todo treinando, mas quando chega essa época Natal, ano novo, carnaval E aí voltou agora para realmente realinhar aí essa forma física, né? É legal, tá? Juliana é um bom exemplo Porque é aquela aluna que além dos treinamentos físicos Ela também faz os tratamentos estéticos Que são importantes, alinhados nessa hora de forma física Para ela que já tem uma boa forma Aquela gordurinha que está faltando a tratamento estético ajuda bastante Agora pessoal, a atividade física com profissionais sérios Com uma equipe especializada em um local incrível Que é a Personal Fitness Club Telefone de contato qual é? 3584-0317 E nós funcionamos aqui na rua Acre 524 no Vieira Alves Pessoal, não deixe para depois o que você pode fazer hoje Quem cuida do corpo, cuida da saúde Quem cuida da saúde, cuida da mente E quem cuida da mente e do corpo, com certeza vive muito mais Personal Fitness Club aqui no Vieira Alves Aqui no Aqui tem, tem o quê? Personal Fitness Club Simbora Pessoal, ainda aqui na Personal Fitness Club E com uma extensão da Personal Nós temos aqui a Dondocas Clínica de Estética Aqui você encontra tudo para o seu cuidado com o corpo E lógico, né? Essa extensão incrível da nossa Personal Fitness Club Gente, eu vou entrar aqui Olá, tudo bem? Posso entrar? Tô chegando por aqui Vem cá, vem cá, vem cá Olha só, esse tratamento, esse procedimento Acontece todos os dias, todas as horas por aqui Viu gente? A pessoa vai lá na academia Malha um pouquinho e volta pra cá Pra cuidar do rosto, do corpo Hoje é fundamental não só cuidar do corpo Mas também, lógico, da pele, não é isso? Do corpo inteiro Isso, com certeza E aqui na clínica a gente tem um tratamento facial, corporal Essa moça aqui, a Juliana Nossa cliente, ela tá fazendo drenagem linfática com retenção líquida Isso é comum hoje em dia, essa retenção líquida? Por causa do sal, não é isso? É, por causa da alimentação Muito sódio na alimentação Então é essencial fazer uma drenagem linfática Elimina todas as toxinas, melhora a pele, o humor Olha a pele com assim, com esse humor também, bela, né? E tal O profissional de beleza, gente, é outra história Você entra, a energia é outra, o clima é outro Olha, eu tô muito feliz, lógico Dessa parceria da personal Com o nosso telespectador Com o nosso parceiro que tá em casa aí assistindo a gente Por causa, por essa junção, né? De coisas E você, lógico, né? Como uma subprofissional de saúde Como uma subprofissional aí da beleza Entende muito bem dessa importância Isso, hoje em dia é fundamental a associação Tanto a alimentação, atividade física Como uma estética, né? Então os três associados não tem porquê E você não tem um resultado legal Isso mesmo, quanto telefone de contato aqui? 9142-6002 Só ligar, marcar, chegar Só agendar Agende o seu horário que a gente tá aqui pra atender Pessoal, tudo isso e muito mais aqui na Personal Fitness Clubs E não bocas Nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas Pra falar pra você que a oferta de preços baixos Está aqui Os melhores preços Com o melhor serviço E com certeza um baita atendimento em duas lojas Shop dos Pneus Multimarcas tem o melhor pra você E começando a nossa matéria de hoje Aqui, nessa área incrível de pneus Pneu com certeza é aqui no Shop dos Pneus Multimarcas Pneu Aro 15 Primeira promoção de hoje Aro 15, 185-6015 Pro Agile, pro Gran Siena A partir de 159 reais no dinheiro Eu disse 159 reais no dinheiro Pneu Aro 16 205-55-16 Roda 16 Pessoal, pro Corolla, pro Civic, pro Vectra Esse pneuzão top Por apenas 189 reais Eu disse 189 reais Anota! E mais! Tem pneuzão pra sua picape? Pra S10, pra Pajero Pra os carros grandes, né? Pneu picape, 330 reais Eu disse 330 reais Shop dos Pneus Multimarcas Além de pneus, você encontra aqui Vem cá, vem cá Tudo pro seu carro Com o melhor custo-benefício pro seu bolso, lógico E falando em carro Meu amigo, bateria Aqui tá cheio de bateria com o melhor preço de Manaus Anota! Bateria a partir de 299 a vista Só 299 a vista E mais! Com o melhor custo-benefício de Manaus Shop dos Pneus Multimarcas em dois interesses Você quer alinhamento? Aqui também tem alinhamento e balanceamento com o melhor preço de Manaus Anota! Alinhamento e balanceamento das quatro rodas do seu carro Pra deixar tudo certinho por apenas 80 reais É isso mesmo Só 80 reais O que você tá esperando, hein? Shop dos Pneus Multimarcas aqui na Praça 14 E no Parque 10 com o melhor preço de Manaus Tá aqui os endereços O telefone tá aqui embaixo também Liga agora Vem trocar o seu pneu Vem trocar a sua bateria Alinhar e balancear o seu carro com o melhor serviço da cidade Shop dos Pneus Multimarcas aqui no Aquitem Pessoal, nesse sabadão nós estamos aqui no templo sagrado da realização de sonhos Nós estamos aqui na Via Marconi Onde você encontra o melhor Fiat pra sua vida Vem cá, olha que estrutura linda Olha que clima gostoso nós temos aqui na Via Marconi Com os melhores carros do mundo E lógico, o melhor custo e o melhor preço pra você Sabe, realizar o sonho O ano novo começou, 2018, né? 2018, 2019 Já pensou, você precisa de um carro novo? Então, ó, começa agora com esse sonho Start agora esse sonho A Via Marconi tem uma estrutura incrível pra atender você Não só com a venda do veículo Mas também com as peças Enfim, com a parte também aí, né? De estrutura pro suporte seu aí na compra do seu veículo Do seu veículo E olha, hoje eu tenho certeza absoluta Que o melhor preço a gente vai encontrar com esse cara aqui Que é o Marcos Marcos Júnior Vamos bater meta hoje? Vamos, bora bater meta Boa tarde telespectadores do programa Aquitem Onde nós estamos na Fiat Via Marconi Mais uma vez aqui com o nosso amigo bonitão Eu estou de amarelo Eu estou de amarelo hoje Você está reluzente Você pediu e eu voltei Estamos aqui diretamente da Praça do Automóvel, hein? E com condições e ofertas especiais que a Via Marconi preparou para vocês Vocês que ainda não trocaram de carro Venham até a Via Marconi Estamos aqui neste sábado de plantão para melhor atendê-los Mateus Olha, falando em plantão, em melhor atender Eu tenho certeza absoluta Que o que nós iremos mostrar pra você agora aqui Vai caber no seu bolso Vai caber no espaço da sua garagem No seu trânsito No trânsito do dia a dia E vai trazer mobilidade pra você Você sabe o que é mobilidade no trânsito de hoje? Pois é, hoje nós temos aqui o que? Fiat Mobi, mobilidade O carro com o melhor custo da categoria Vamos chegar até ele? Vamos nessa então? Pessoal, esse Mobi vermelhão está lindão demais, Marcão Entra lá, entra lá Eu vou entrar por aqui O Mobi a gente não dirige, a gente sente, né? Pessoal, olha que carro lindo Olha que acabamento A qualidade incrível desse veículo E sem sombra de dúvida Eu tenho certeza absoluta que cabe no seu bolso Que motor silencioso, Marcos Que qualidade incrível que só o Mobi tem, não é isso? Bom, nós temos aqui, Matheus, o Mobi Like Esse carro, ele tem quatro cilindros de direção hidráulica Que também tem uma outra versão do Mobi Que é o Mobi Drive Com três cilindros de direção elétrica Esse carro é o carro com o melhor custo da categoria Custo-benefício, economia de combustível, né? Parcelas baratinhas, né? IPVA Ele cabe em qualquer lugar Não tem problema com vaga de estacionamento, né? Mobilidade Esse é o carro Importante demais Falando em motor, vem cá, Marcos Vamos dar uma olhada nesse motor aqui, pessoal Motor, com certeza, é Fiat A gente sabe que a Fiat trouxe pro Brasil Novas tecnologias, novas possibilidades E lógico, Fiat é Fiat, né? O Marcão tá abrindo pra gente Olha que motor silencioso Ouça só o som desse motor Quase não tem som É apenas o som das correias E a gente não consegue ouvir, enfim Absolutamente nada A qualidade desse carro é realmente incrível Marcos, esse motor, ele tem uma potência de quantos cavalos? Esse motor chega até 77 cavalos de potência, né? Com o último combustível etanol 72 com combustível gasolina Mas, nossa, a diferença Hoje nós evoluímos muito em motores, né? Antigamente os motores eram de 55 cavalos Tinha aquele problema de desligar o ar-condicionado Hoje os motores já são com um sistema mais inteligente Se você tiver numa ladeira Se o motor precisar de um torque Ele automaticamente já desliga o ar-condicionado Já desativam o compressor, ou seja É alta tecnologia É Fiat, Matheus O amigo pensou em Fiat Via Marconi com certeza É o local certo pra você comprar o seu veículo Seu carro com o melhor preço de Manaus Via Marconi aqui Uma das principais vias de Manaus É isso, Marcos? Sim, Avenida Mário Piranga Estamos aqui no 2126-4444 Bem próximo à rodoviária, né? Aqui é uma das principais avenidas de Manaus Próxima Arena Isso, próxima Arena da Amazônia E a Via Marconi já tem mais de 30 anos aí de mercado É tradicional a praça do automóvel Pessoal, com certeza a Fiat é aqui via Marconi Enquanto o Marcos fecha ali o capu pra gente Pra gente dar uma volta aqui Pessoal, eu queria de coração agradecer a sua presença Agradecer a sua audiência com o nosso programa Nosso muito obrigado A você que esteve conosco nesse sábado gostoso Nessa edição maravilhosa 2018 entrou com o pé direito com certeza Na nossa vida e na sua vida também Então desde já o nosso muito obrigado Não deixe de participar conosco pelas redes sociais Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp Está aqui o nosso WhatsApp Mande seu alôzão, mande seu beijo E você, lógico, que quer entrar em contato conosco Fechar uma parceria, né Que nós divulguemos aí o seu trabalho É só entrar em contato conosco Aqui pro nosso WhatsApp Aí você fica à vontade Enfim, nós marcamos aí com a área comercial Falando em coisa boa Deixa eu te mandar um abração especial E pra quem mandou alô pra gente Dona Miranda, do Caramba da Vaz Beijão pra senhora Nossa sessão de alô agora aqui também Sessão de alô, viu Marcos? Que bomba, viu? Eu tô sabendo que o Marcos Com essa questão de alô, pessoal Antes de finalizar o programa Tá mandando super bem aqui, viu? WhatsApp, Facebook Ele tá bombando O pessoal fala assim, ó Eu vi o Marcos lá na televisão Manda alô pra mim, Marcos Vários likes já, galera Obrigado aí pelo carinho de todos Meus amigos Beijo no coração de todos E não deixem de assistir o programa que tem É um programa sensacional Onde tem uma variedade de produtos De divulgação de produtos E é o programa da terra, hein? E esse cara aqui, ó Esse cara aqui já, ó Muito tradicional aqui no mercado amazonense É o ícone da TV amazonense Tá ganhando, ganhando meu dia agora Ganhando meu dia agora Pessoal, tá ficando por aqui Beijinho especial pra você que participa com a gente Dona Vitória, aí do Grande Vitória Obrigado Seu Osmar também Quem mais aqui tem alô? Quem mais tem alô? Dona Márcia do Coroado Valeu, Márcia Beijão especial Olha, não deixe de participar Entre agora, curta nessa página Mande seu beijão pra quem você quiser Eu tô indo embora E vou muito bem acompanhado com o Marcos E, lógico, de MOB Vem cá Vou dar uma volta, vai Agora, o programa aqui tá terminando Mas eu vou dar uma volta com esse cara aqui Simbora, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti